Quando eu chego Me aperta E me chama pra dançar Vou abraçando você Vejo teu jeito de olhar Dou mais um passo à frente Pra nós dois se agarrar Vou abraçando você Vejo teu jeito de olhar Dou mais um passo à frente Pra nós dois se agarrar Quando eu chego Você vem me encontrar Me aperta E me chama pra dançar Quando eu chego Você vem me encontrar Me aperta E me chama pra dançar Vou abraçando você Vejo teu jeito de olhar Dou mais um passo à frente Pra nós dois se agarrar Vou abraçando você Vejo teu jeito de olhar Dou mais um passo à frente Pra nós dois se agarrar Dou mais um passo à frente Vou abraçando você Eu vou Vou abraçando você Vou abraçando você Vou abraçando você Oh, 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 oh